Boa noite a todos. Pedindo a Deus nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor Pedro de Alcântara e toda a sua falange e os Espíritos de Luz. Vibremos, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e de todas as forças do bem, do amor e da paz. Unidos num só pensamento, te rogamos que nos envolvam em uma aura de energia salutar, abençoando a nós, a fim de que a natureza esteja protegida de todo e qualquer malefício. Que o seu amor nos leve à afetividade global e à paz mundial, ao perdão, ao próximo e a mim mesmo, ao respeito, principalmente comigo e com o outro, o nosso semelhante. Não importando quem seja, qual reino pertença, conscientizamos que cada um tem uma importância e faz parte da vida. Tem direito à solidariedade, à justiça, à compaixão e ao amor. Que as nossas mentes e os nossos corações unidos estejam sendo banhados pela energia que emana de teu poder e que, infiltrado em nossos lares, harmonize e equilibre os nossos sentimentos, tornando-nos pessoas mais fraternas e mais espirituais, honestas e morais, justas e sensíveis ao sofrimento alheio. Que essa luz imensa, repleta de amor, envolva todos aqueles que sofrem, seja em uma cela de prisão, num leito de hospital, numa rua, seja por enfermidade física, espiritual, social ou moral, aliviando a carga que carregam, tendo misericórdia por todos eles, dando a esperança e a confiança em ti. E sempre, sempre, sempre um colo e um amor. Que aqueles que se afundem no abismo das drogas possam perceber o mal que fazem a si e ausentes e consigam, com a força de Deus Pai Todo-Poderoso e do amor sublime que vós têm, serem resgatados pela luz divina. Que possam entender e procurar ajuda, repelindo toda e qualquer má influência. Que aqueles que clamam por vós sejam atendidos em suas súplicas. E que todas as crianças, todos os animais, recebam sempre o afeto divino, recebendo sempre o necessário, a evolução espiritual. Graças a Deus! Graças a Deus!